São já pelo menos 56 os mortos na sequência de um terremoto que abalou a ilha indonésia de Java esta segunda-feira. Há centenas de feridos que foram recebidos no hospital de Sianjur. Há dezenas de edifícios danificados. Ocorreram também deslizamentos de terra. O número de vítimas pode ainda aumentar e a extensão dos danos está ainda a ser averiguada. De acordo com o US Geological Survey, o sismo que se fez também sentir em Jakarta teve uma magnitude de 5,6 graus na escala de Richter. São frequentes este tipo de catástrofes naturais no país por estar localizado no chamado anel de fogo.